Olá galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu tô trazendo uma nova atualização dessa incrível que é Naruto Ultimate, galera. Foi adicionado novos modos, Suzano, o modo rico do retexturado, retexturizado e muita coisa top demais. Eu vou mostrar tudo pra vocês e muito mais, muitas coisas importantes. Então, assista o vídeo inteiro, peça apoio de vocês pra deixar aquele likezão fera aí. Se inscreve no canal se não for inscrito e se torne membro do canal pra dar aquela força fera, galera. Logo mais teremos sorteio dos membros, tá? Fiquem ligados, hein, todos os membros do canal. Então, galera, bora pra Adon. Então, primeiro temos o sistema de menu básico aqui, qual você vai estar escolhendo o seu cliente, o Tihos, o Mac e tal. Você pode escolher aqui, aqui, ó, vamos aqui. Tá, vamos aqui, ó, vou escolher uma Letra só, vai agachar e vai se tornar esse daqui. Bem simples isso, bem simples, mas é bem legal, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês os modos da Adon. Adon tem muito, mas é muito modo mesmo, galera. É uma adon lotada de modo, olha isso. Olha isso, velho, tem modo que não acaba, galera. Tem modo que não acaba. Vamos, vamos aqui, vamos pegar aqui os biakugans aqui e tal. Vamos aqui, vamos ver esses modos aqui, tá? Primeiro temos aqui o biakugan, muito bonito os olhos. Aí temos que o biakugan ativo, biakugan dourado, biakugan selado. Modo senida, a mesma que é o... Eu nem vou pronunciar, nem vou tentar pronunciar. O modo deidara, galera, que pode adicionar aquela marca que ele tem no peito e as mãos com língua aqui, muito top. Temos esse modo aqui, muito top. Também temos aqui o Diogunco, risquinho do Boruto, olha aí, tem até os risquinhos na cara. Temos aqui o Karma do Jiren, muito top esse Karma, galera, muito top. Agora vamos pro próximo mod... Pros próximos modos aqui da Adon. Vou mostrar aqui pra vocês. Parece que foi adicionada a evolução aqui do Karma. Eu já tinha, não sei, não me lembro direito. Temos aqui a evolução do Karma do Jiren. Temos aqui o Karma do Cold. Temos aqui o Tenchurigam. Temos aqui o modo Tubarão, muito top, gostei. Temos aqui o Karma level 1 do Boruto, level 2 e o level 3, muito top mesmo, galera. Temos aqui o Karma vermelho do Kawaka e o Karma vermelho do Kawaka level 2, muito fera, galera. Deixa eu pegar aqui mais alguns modos aqui pra mostrar pra vocês e tal. Temos aqui, ó, temos aqui os MKs e tal, que foi adicionado aqui. Tá, beleza. Vamos aqui. Temos aqui a modos são level 1. A level 2 aqui com o Sharingan de 3 tomou. E a modos são completa. Temos aqui o MK2, eu achei muito bonito, ficou o design dele muito lindo, gostei bastante. Aí tem o MK1 da Tchonei, Son Goku, é, é, Gin, como é que se pronuncia? Gyuki, Gyuki, eu acho que é Gyuki, Isobu, Koukou, Koukou, eu acho que é assim que pronuncia. Eu não sei, galera, esse daqui eu não consigo falar realmente o nome. Mas tá, vamos aqui pros próximos MK e tem aqui o modo Rikudou que foi adicionado. Os mantos de biju aqui e tal, vamos ver aqui, ó. Também temos o MK1 da Kurama, muito lindo. MK1 da Matatabi, da Saiken e do Shukaku, galera. Temos aqui o modo Rikudou que tá muito lindo. Eu achei muito incrível esse modo Rikudou, galera. Na minha opinião, é um dos modos Rikudou mais bonitos que eu já vi até hoje. Temos aqui o manto de chakra da Tchonei level 1 e o level 2. São o Goku level 1 e o level 2, galera, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui agora, vamos pegar dos outros. Aqui, outros mantos de biju e depois vamos mostrar os Mangekyou pra vocês, galera. Coitadinho do Shukaku, só tem um manto, véi. É a vida do Shukaku, só uma calda só é triste pra você. Mas tá, temos aqui o manto do Shukaku, level 1 muito bonito, gostei do design, ficou incrível. Ele tem da Izobu, tem da Kokukou, sei lá, o Bansi e tem o level 2 dele. Temos aqui o da Kurama e o level 2 da Kurama. E tem Matatabi, temos aí a Saiken e a Saiken level 2. Muito legal, os mantos de biju tá realmente muito top. Vamos para os Mangekyou, Sharing. Eu acho que foi retessorizado os ícones dos Mangekyou. Temos aqui o Mangekyou do Shizui, muito lindo. Do Shin, do Sasuke, o Eterno e o Normal do Sasuke. Temos aqui o do Madara Eterno, como era o Tensei, e o do Madara Normal. Temos aqui o do Kakashi barra Óbito. O do Itachi, muito lindo. Sério, os olhos são lindos demais, galera. Se eu não me engano, foi refeito esses olhos. Talvez eu esteja errado. Mas quem sabe, comenta aí, galera. Vamos aqui para os próximos modos. Aqui, beleza. Temos aqui o modo Deus Otsuki branco, muito lindo. E temos o Deus Otsuki azul. Isso aí fica com, tipo, uns tensingã em volta de você, muito legal. Temos aqui as asas de papel da Kona. Temos aqui o modo Rikudon, muito lindo, sabe. Quem que assiste o canal sabe que eu sou muito fã do modo Rikudon. É meu modo favorito, com certeza. Aqui é um muito lindo. Quero ver até as costas dele aqui, ó. Faltou aqueles símbolos lindos das... Eu acho que é nove caudas. Nove símbolos que tem aqui, mas muito lindo esse modo Rikudon. Temos aqui o Hininga dourado. Hininga normal. Hini-sharingan. Hininga azul. Hininga dourado. Opa, dois Hininga dourados. Hininga dourado. E o outro aqui é o quê? Hininga dourado. Ah não, são dois Otsuki diferentes, entendi. Agora vamos pro próximo aqui, galera. E depois vamos para os nossos Susaninhos. Temos aqui o Sharingan de 3 Tomoi. O modo Slin da Madeira. O modo Slin do Sapus do Naruto. O modo Slin do Sapus do Jiraiya. O modo Slin das Cobras. E o Hininga Supremo do Sasuke, galera. Vamos para os Susanos, galera. Eu acho que o Susanos vai ser melhor se pegar um stage de armadura e mostrar pra você. Aqui dá pra mostrar mais detalhadamente, dependendo do tamanho do Suzano. Deixa eu pegar aqui um stage pra mostrar pra vocês. Aqui. Tá, beleza. Eu vou tirar esse daqui e depois eu ponho ele. Pegue ele de volta aqui. Vamos pegar aqui. Temos aqui o Suzano. Level 1 do nosso querido Kakashi. Eu achei muito bonito o design. Tive aqui. Aí tem o do Madara. É um pouco mais escuro, mas o design tá praticamente igual. Temos aqui o do Sasuke. Temos aqui o do Shizui. Aí tem o do Level 3 do Itachi. Level 3 do Kakashi. Level 3 do Madara. Level 3 do Sasuke. A modelagem tá bem parecida do Level 3 aqui. Temos também aqui o Suzano. Level 1 do Itachi. Level 2, na verdade. Muito legal. Eu gostei da modelagem Level 2. Level 2 ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Tá, vamos ver aqui as próximas evoluções desses modos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tá no finalzinho. Beleza. Eu acho que falta aqui, 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 aqui. Vou pegar aqui todos, galera, já. Vou deixar um resto no meu inventário. Beleza. Temos aqui a fase 3 do Shizui. O completo do Itachi. Aqui, nossa, eu tô muito rápido. Mas o design ficou legal. Eu gostei, galera. É um design bem diferenciado, mas gostei. Temos também aqui o do Kakashi. Muito bonito aqui. Temos aqui o do Sasuke. Muito top. Temos aqui o do Shizui. Aí tem o Level 1. O Level 1 do Itachi. Gostei bastante, porque vem os olhos juntos do Kakashi. Muito top mesmo, né? Porque tem Adam que adiciona o Suzano, mas ele adiciona os olhos juntos, galera. Isso fica muito estranho, porque o Suzano tem que ter o Mugi que é o Sharingan. Temos aqui o do Sasuke. Aí tem aqui também o do Shizui. E temos o do Madara, galera. Aí temos também aqui o Tencingan. Os olhos do Tencingan muito lindos. E o Tencingan completo, galera. Realmente tá incrível essa Adam. Além disso aqui, tem o Kamui, caso você queira entrar aqui e tal. Que você tem que fazer o Mugi que é o do Kakashi barra Óbito. Pra você fazer, tem Lames. Tem aqui vários itens aqui de Craft e tal. Modo São do Ódio e tal. Você tá cafitando todos os modos. Todos os modos que tem na Adam, tem Craft. Ele falou no vídeo que todos os modos que temos aqui, tem Craft. Se eu não me engano, tem o Barion. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar primeiro pra vocês os mobs aqui. Temos aqui Ninja, Uzuchiha, o Óbito. Tem, tem. Deixa eu ver aqui. Tem o Orochimaru. Temos aqui o Hashirama. Temos aqui a Sakura. Deixa eu ver aqui. Temos aqui o Hagoromo. Temos aqui o nosso querido Naruto no modo Rikudou, galera. Vou dar uma olhada. Aí o Barion. Ah, falando do Barion, aparece. Só fala Barion, galera. Só fala Barion, eu falo pra vocês. Só fala em Barion que ele aparece na hora, vi. Parece que nem vento. Mas tá, deixa eu pegar aqui os últimos modos pra mostrar pra vocês e tal. Temos aqui também, ó. Aí tem o Hagoromo Shamos 3, Naruto. Aí tem o Jiraya. Tem aqui o carinha do Lame. Tem a Renata. E tem isso daqui que eu não sei o que é. Temos também, galera, que o modo... Opa, eu não consegui equipar, sério? Sério que eu tenho que tirar esse olho? Deixa eu ver aqui. Temos também aqui o modo Barion da Adon. Ah, ficou legal, galera. Eu achei a escala um pouco pequena. Mas tirando isso, o design ficou bem diferenciado, né? Que cada Barion tem seu estilo de acordo com o criador. Mas eu gostei, ficou bem legal, galera. Então, galera, basicamente, essa é a Adon. Adicionando vários modos diferentes aí pra você estar utilizando. Gente, se usando, Mangekyou e muito mais. E tem as roupas. Ai, meu Deus. O peixe já tá esquecendo as roupas. O peixe não vai mostrar as roupas, não. Vou mostrar aqui, ó. Temos aqui a roupa do Kakashi. Aí tem aqui a máscara de Ambu. Que é muito legal. Aí tem aqui a máscara do Obito. Temos aqui a roupa da Akatsuki. Temos aqui a máscara do Obito. Essa daqui é a minha máscara favorita do Obito. Sem dúvida, temos aqui a roupa dos ninjas. Tem a roupa do nosso querido Boruto. Temos aqui a roupa do Hashirama. Temos aqui a roupa do terceiro Hokage. Roupa do Minato. A do Minato é mais ou menos. Não curto tanto a dele. Temos aqui do Jiraiya. Temos aqui dos ninjas normais. Deixa eu tirar isso daqui. Temos aqui do Madara. Temos aqui também o dos... Acho que é do Minato. Aí tem aqui, ó. Hock Lee. Aí também temos aqui do Naruto clássico. O Naruto é do Boruto. Temos aqui o do Neji. Do Hagoromo. Da Sakura. A do Sasuke. A da Tsunade. Fica muito estressado, óbvio. A do segundo Hokage. Do Naruto no modo Senin. E por último, a roupa preta do Sasuke. Que é uma das minhas... É a roupa mais bonita do Sasuke. Na minha opinião, sincero. Porque esse preto combina com o símbolo da Usochiha. Então, galera. Basicamente, essa é a do. A promessa na pasta, a pasta de como você está baixando e instalando. Então, bora pro vídeo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa aí a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí. Pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.